É, nesse Brasil há um caminho, terra de heróis e de braços. Princesa, todos nós, são livres. Não há no carro, não há no prato, preto, negro e amarelo. Todos nós, somos iguais, princesa Dona Isabel, a tua princesa maldade. Princesa ameaça maldade, bondade, bondade. Seja pelo irmão negro, o direito à liberdade. Mas o direito à liberdade? É, o direito à liberdade. É, o direito à liberdade.